Se você parasse para contar todos os prédios de Goiânia, levaria um tempão. Edifícios com mais de 10 andares são 1.523, mas do dobro de Belo Horizonte, uma cidade quase três vezes maior. O Belo Horizonte tem uma característica um pouco diferente de Goiânia, um pouco não muito, porque lá é bem acidentado. Goiânia é uma cidade muito mais plana, muito mais fácil de você projetar e ter vários edifícios ao mesmo tempo. Lá em BH, em Belo Horizonte, é bem complicado a construção lá, porque é tudo praticamente morro, então dificulta muito a parte da engenharia. Mas só a topografia não explica a explosão de prédios. Para o Sindicato da Construção Civil, o plano diretor de Goiânia mais flexível, principalmente o que valeu até o ano passado, favoreceu a verticalização da cidade. verticalização é uma coisa importante para a cidade que cresce, né? Essa ideia de que verticalização não é boa para a cidade é uma ideia errônea, porque a verticalização, quando ela é bem pensada, ela é condensada em eixos estruturantes da cidade, onde você concentra as infraestruturas, principalmente de transporte, ela é muito boa para a cidade. E Goiânia é muito favorável a isso, o plano diretor anterior beneficiava bastante isso, nesse sentido. O novo baixa um pouquinho a saia, mas permanece com uma ideia da verticalização em torno dos eixos, então isso é muito bom. É uma consequência de vários quesitos, tanto com relação ao mercado e as necessidades de mercado e do que o público, os clientes querem, e as possibilidades que o plano diretor e as legislações urbanas nos permitem fazer. Então é uma junção das duas coisas. Os prédios, de forma geral, tanto os muito altos quanto os médios, de 23, 30 pavimentos, eles permitem um adensamento da cidade, ou seja, permite com que as pessoas morem próximo dos serviços que elas utilizam, né? Então elas moram próximo das escolas, do trabalho, na medida do possível as pessoas procuram morar perto de onde elas costumam transitar na cidade. Isso diminui o trânsito de longa distância, então ajuda na questão do transporte público, ajuda na questão da infraestrutura urbana com relação ao saneamento, à eletricidade. Então tudo isso são vantagens que a cidade de forma geral, desde que de forma muito bem planejada, obviamente, tem quando você faz esse adensamento. Goiânia começou a crescer para cima no comecinho da década de 1970. Esse prédio, o edifício Liberdade, com impressionantes 20 andares, foi o primeiro arranha-céu da cidade. Logo depois, brotou na outra esquina da mesma avenida Paranaíba, o Marquês de Olinda, também com 20 andares. A capital já tinha outros prédios quando, em 1976, a mesma construtora que ergueu o Liberdade plantou na Rua 4 o Partenum Center. Não era tão alto, 17 andares, mas foi o primeiro e o único até hoje edifício garagem da cidade. São sete andares de garagem, hoje são 852 vagas. Então assim, ela atende a necessidade, porque a maioria das pessoas que vêm para o centro de Goiânia não tem onde estacionar. E aqui serve de esse apoio. Um edifício garagem numa cidade de poucos carros nos anos 70 parecia um despropósito, mas a inauguração atraiu todo mundo com algum título de autoridade. Foi muito glamouroso, né? A sociedade goianiense em peso. Isso aqui foi algo assim, esplenoroso, né? Então assim, fez muito sucesso. Tânia guarda com cuidado as fotos da festa. Garante que o prédio, preservado como no primeiro dia, ainda impressiona. Muita gente vem de fora para conhecer, para fazer visita. Às vezes a gente é surpreendido, ligam, a gente pode ir aí para conhecer, porque já ouvimos falar, já viemos do interior, falam que aí acontece isso, acontece... Então assim, acaba algumas pessoas fazendo a visitação, por conta dessa grandiosidade que ele tem. O Parthenon Center guarda um mistério intrigante. Não tem o oitavo andar. Do sétimo, pula para o nono. Nem existe o número no elevador. Depois do Parthenon Center, claro, centenas de outros prédios foram construídos em Goiânia, principalmente na região sul da cidade. A verticalização resistiu até a onda dos condomínios horizontais. E continua no mesmo pique. Só no último ano, a cidade ganhou 9 mil apartamentos novos. Goiânia, hoje, não sei se você sabe, mas é a terceira cidade que mais vende unidades habitacionais, em parte em função disso, em função dessa possibilidade da verticalização. E não faz muito tempo, os prédios começaram a ganhar altura. E bota altura nisso. O Órion, na Avenida Mutirão, chegou a ser o edifício mais alto do Brasil. Hoje, perdeu o posto para alguns de Camboriú, em Santa Catarina. Mas poucos são tão grandes. Quase uma cidade. Tem hotel, shopping, hospital, clínicas, escritórios e dois restaurantes com uma vista impressionante da cidade. Só na torre comercial, a gente tem um fluxo médio de 7 mil pessoas dia. Então, você pensa assim, da logística desse pessoal, o transporte do elevador, fornecimento de água, energia. Então, tem muitas cidades, vamos falar assim, que não tem essa demanda que nós temos aqui hoje. E também muito trabalhoso. É trabalhoso. A gente tem demandas bem altas, eu diria no sentido de especializada, mão de obra especializada. Demandas mais simples, como limpeza. Então, tudo isso gera um trabalho, que às vezes é uma coisa pequena, gera uma proporção grande. Então, assim, levar isso de maneira contínua, de maneira a garantir o conforto de quem está aqui no prédio, é um trabalho de desafio mesmo. Ele não é só alto, ele é muito grande também. Exatamente. A gente tem aqui aproximadamente uns 126 mil metros de área construída. E na Nova Suíça, surgiu o Kingdom, quase 50 andares de apartamentos de altíssimo padrão, nos dois sentidos, luxuosos e muito altos, a quase 200 metros do chão. E da construção dos dois prédios, quase simultânea, nasceu uma disputa acirrada. Afinal, qual é o mais alto da cidade? Eu não tenho dúvida, né? O Kingdom, ele tem 180,71 metros de altura. E o Orion é o prédio mais alto da cidade? Eu tenho conhecimento, é o prédio mais alto, sim, de Goiânia. Falando em prédio comercial, ele é o mais alto ainda do Brasil. Resolvemos tirar a dúvida com um drone. Ele é capaz de medir a altura. Que rufem os tambores, vai começar. Órion, 168 metros até o fim da parte de alvenaria. Kingdom, 181 metros do chão, a última laje de concreto. Eu tenho certeza que o Orion não tem essa altura toda. Mas espera, o Orion tem uma torre de aço na cobertura com uma bandeira do Brasil. A bandeira conta, a referência realmente é do solo ao ponto mais alto do edifício. E a bandeira, ela faz parte da estrutura do prédio. E bandeira, pela engenharia, o que vale é a estrutura de concreto. E a estrutura de concreto, o Kingdom realmente é o mais alto. Talvez os dois sejam vencedores. O Kingdom é o prédio mais alto. E o Orion detém o título de ponto mais perto do céu com a sua bandeira do Brasil. E os dois gigantes confirmam a vocação de Goiânia para os arranha-céus. No Jardim Goiás está em fase final de acabamento o Skyline. Uma torre de 54 andares, incluindo a cobertura. Aqui em cima é tão alto que a gente tem uma sensação de vista aérea. Olha a altura disso aqui. Olha o Serra Dourada lá embaixo. Daria para ver tranquilamente um jogo de futebol, um show, qualquer coisa assim. Nós tivemos uma primeira viabilidade com 40 pavimentos. E acabou que a gente não conseguiu fechar a conta. Então a gente teve uma nova viabilidade. E o que parou de pé foram 54 pavimentos. A ousadia deu trabalho. É uma fundação que aqui em Goiânia não chegou a ter nenhum tipo de... com essa proporção. Foram dois dias de concretagem das seis da manhã às oito da noite para poder conseguir concretar. E bombear isso até os andares mais altos? Foi uma grande dificuldade. Nós tivemos que trazer equipamentos de fora que tinham a potência para poder realmente conseguir bombear, principalmente nos últimos pavimentos. Tivemos alguns transtornos no andar da carruagem, mas assim, isso nos traz e nos mostra qual era o tamanho da dificuldade do que a gente tinha pela frente. Do alto dos seus 170 metros, se vê Goiânia quase toda. Alguns prédios grandes, como o Serra Dourada ou a Prefeitura de Goiânia, o Oscar Niemeyer, são reduzidos a quase maquetes. Torres de 30 a 40 andares na vizinhança parecem muito menores. Até esse meio marombado de ombro largo que pertence a Roberto Carlos. Sim, ele mesmo, o rei, também investe em Goiânia. O novo plano diretor de Goiânia deve pôr um freio na altura dos prédios. Antes a gente tinha, o céu era o limite, né, então a gente podia ir subindo à medida que a gente ia afastando dos limites do terreno. Hoje é como se fosse um castelo de cartas, né, a gente vai subindo e vai diminuindo a largura do prédio. Então chega um momento que isso tem um fim. A tendência de agora pra frente é a gente ter prédios mais baixos. Eu acho que esses últimos que foram lançados, esse aqui e outros que a gente tem na cidade, são os últimos tão altos assim por alguns anos. A verticalização parece não ter volta, a não ser que surja um modelo de moradia muito revolucionário, muito diferente. Goiânia ainda vai continuar sendo bem verticalizada, porque as áreas cada dia mais ficam mais caras e a gente tem que fazer o melhor aproveitamento desse terreno em termos de unidades pra ser colocadas à venda. Temos que ter orgulho mesmo aqui, né, de tanta tecnologia que foi aplicada. Hoje aqui é referência, até no Brasil sim, das técnicas construtivas que nós utilizamos, dos materiais que são empregados aqui, é pra se orgulhar. O Sindicato da Construção Civil aposta que prédios altos e modernos devem voltar a ocupar até o velho e desprezado centro da cidade. Essa é a conclusão que a maioria das cidades do mundo resolveu de ver. E nós estamos demorando pra ver, mas vai acontecer. Isso aconteceu com Nova York, aconteceu com Baltimore nos Estados Unidos, aconteceu com Buenos Aires aqui pertinho, né, a revitalização do centro tornou o centro o lugar mais chique, mais valorizado da cidade. Isso não só, né, em várias cidades europeias também, isso aconteceu, né, essa volta ao centro. No começo da reportagem, você viu que Goiânia tem mais prédios do que Belo Horizonte, pois tem mais do que Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza também, segundo o Impores, uma instituição alemã especializada em dados sobre imóveis pelo mundo. Nenhuma outra capital brasileira tem edifícios com 170, 180, 190 metros de altura. Nenhuma soube aproveitar tão bem o que a legislação e a tecnologia permitiram. Ah, e só pra lembrar, Goiânia é só Goiás que tem. Goiás que tem.